Dar de si antes de pensar em si. Apresentamos uma história real que representa a vida de uma organização centenária chamada Rótere. Vemos um ponto de vida. Vemos uma necessidade. E o ponto de vida chama-se Brother. Um pequeno cãozinho em perigo. Lutando pela vida, precisando de uma ajuda de qualquer pessoa nesse mundo de muitos indiferentes, mas nem todos. Surge um ser humano diferente, que levado por seu coração, quer dar de si antes de pensar em si. E sem pedir licença, parte para atender a necessidade. É o verdadeiro herói. Somente pensa em atender aquela necessidade. Corre o risco da boa ação. O foco é preservar a vida. E chega perto, pega o Brother com todas as suas forças. E com o sentimento do dever cumprido, o entrega à sua dona. Que feliz, agradecida, o acolhe com todo carinho. Servir é a base da felicidade. Servir é pura emoção. Sua dona parte para cuidar, para que esta necessidade nunca mais ocorra. E depois do carinho e do trato, conheça o Brother, uma necessidade que foi atendida. Conheça o rótere de sua região, que tem em sua essência, que todos devem dar de si antes de pensar em si. E depois do carinho e do carinho e do carinho.